Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a nossa Super Live 22, a nossa aula de número 22 que a gente faz toda quinta-feira aqui no canal do YouTube ou lá na comunidade Altitude. E hoje eu vou falar sobre como você pode memorizar toneladas de informação, como que eu resolvi o problema de aprender e memorizar novos conteúdos, uma grande quantidade de informação e conteúdos num curto período de tempo. E antes de eu mostrar para você qual é o segredo, qual é o meu método, qual é o aplicativo que eu uso para fazer esse estudo diário, essa memorização diária, eu quero contar mais ou menos de onde surgiu essa ideia. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de assimilar novos conhecimentos, sempre gostei muito de ler livros e estudar novas matérias e eu sempre busquei nos meus estudos algum tipo de metodologia, algum método, algum sistema em que eu pudesse aproveitar o máximo do que eu estava estudando. Seja um aplicativo, seja um método de estudo, enfim, eu já estudei muitas coisas. E aí, no decorrer do tempo, eu testei várias abordagens, vários programas, várias formas de aprender e nessa caminhada eu descobri um aplicativo, e esse é o segredo que eu vou compartilhar hoje com você, eu descobri um aplicativo de memorização espaçada que se fala, depois a gente vai ver certinho a definição que o próprio programa dá, para que você possa assimilar uma boa, uma grande quantidade de informação com o mínimo de esforço possível, só obedecendo ou seguindo a metodologia que o programa, que o sistema ensina. Eu preciso referenciar de quem eu ouvi falar a primeira vez desse aplicativo, desse sistema e eu aprendi uma vez vendo um vídeo do Mayro Vergara, o professor de inglês em que ele explicava como que ele usava esse aplicativo para aumentar, expandir o seu vocabulário de inglês e aprender um novo idioma, que no caso dele era o inglês. Mas depois eu descobri que isso pode ser aplicado não só no ensino, no aprendizado de um novo idioma, mas para qualquer tipo de conhecimento, matemática, química, filosofia, sociologia, religião, se você quer memorizar, por exemplo, fórmulas de física, fórmulas de matemática, se você quer memorizar versículos bíblicos, enfim, o céu é o limite, não existe limite para esse sistema que eu vou mostrar hoje e que é o sistema que eu uso há alguns anos para memorizar informação, para aprender e esse é o meu segredo. Muita gente me pergunta, Ramon, como que você consegue ter um conhecimento tão vasto em algumas áreas, né? São áreas do meu interesse, são áreas que eu gosto de estudar, mas as pessoas perguntam como é que você consegue memorizar tantas coisas, tantas datas, tantos autores, tantos nomes de livro e tudo mais. E é esse o meu segredo, e aí eu vou para a nossa tela aqui, vou puxar o Google, porque hoje vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula bem prática, bem técnica, em que eu vou ensinar você a baixar esse aplicativo e a usar esse aplicativo para que você possa estudar e aprender uma tonelada de informação, tá? Uma tonelada, duas toneladas, isso é só uma forma de dizer que é muita informação que você vai poder memorizar sem aquele esforço que você imagina, tá? Gente, o nome do aplicativo, deixa eu puxar aqui o meu notas, deixa eu arrastar para cá, porque daí eu faço as minhas anotações aqui na tela, tá? Então, como memorizar uma tonelada de informação? O nome do aplicativo, então eu aprendi isso só para referenciar com o Mayro Vergara, professor de inglês, depois você procura sobre ele na internet. E o aplicativo que ele referenciou, que ele citou num dos vídeos dele, se chama Anki. É um sistema justamente feito para o aprendizado rápido, memorização, assimilação de conteúdo, tá bom? Através da repetição espaçada, eu acho que é isso, através da repetição espaçada. Já já a gente vai ver do que que se trata. Então, para a gente baixar esse sistema, eu vou contar para vocês exatamente como que eu uso o sistema, porque tem várias formas de você usar o Anki, mas eu vou contar para você como que você usa o sistema. Para instalar, que é o primeiro passo, para instalar, você vai ao Google e você vai digitar, por exemplo, Anki Download, que é o que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu tirar aqui a anotação para o lado. Então, eu estou aqui no Google. Google, opa. Anki Download. Basta você digitar isso aí, você vai ser levado para o Anki. Na verdade, para as buscas em que o Anki aparece na primeira página. E o que você deve levar em consideração, deixa eu puxar aqui a minha assinatura, a minha sistema de anotação aqui, que é o domínio é esse, ó, apps.ankiweb.net. Esse aqui é o site oficial, tá? Tem vários aplicativos de Anki aqui, inclusive o site do Mayro apareceu logo aqui embaixo, mas você vai baixar do site oficial, que é o apps.ankiweb.net. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, está aqui. O site é esse aqui, tá bom? Vou até aumentar um pouco. Você pode apertar Download, aí você pode navegar. Mesmo que o site esteja em inglês, eu não sei qual versão você vai acessar. O site pode estar aqui em inglês, mas tem um botão de Download bem na entrada. E aqui ele diz realmente o que você pode fazer com o Anki. Antes de a gente baixar ele, você pode aprender uma nova linguagem, você pode estudar para exames médicos ou de lei, ou provas, né? Provas sobre medicina e sobre lei. Você pode memorizar nomes e rostos das pessoas, porque dá para usar imagens também, tá? Você pode aprender mais sobre geografia, você pode masterizar, se tornar mestre em longos poemas e até mesmo praticar acordes na guitarra. E por aí vai, tá? Então, assim, é um sistema gratuito aqui, se você tem um Windows, quando você entra, ele automaticamente vai pegar o seu computador. Mas se você tiver o Windows, você clica aqui. Se tiver Mac, você clica aqui, Linux e assim vai, tá? Inclusive tem aplicativo para celular. Eu recomendo você baixar o aplicativo para celular também, que eu uso mais no celular, tá? Mas aqui eu estou mostrando no computador. Então, você apertando aqui, Download, né, ó, você clicando em Download, ele vai pedir para salvar no seu computador. Como eu já salvei, eu não vou me ater muito ao processo de instalação, que simplesmente você vai instalar. Se você quiser ter um passo a passo de como instalar o Mairo, escrever um artigo com o passo a passo, que eu vou colocar na descrição do YouTube, ou para quem é aluno, quem é membro da Altitude, vai estar lá. É um PDF explicativo de como instalar. Basta você baixar e instalar no seu computador. Enfim, vamos agora então entrar no Anki. Então, tá aqui. Quando você instalar, você vai acessar essa página aqui. Provavelmente vai estar vazio aqui os baralhos, né, o que diz que é o baralhos. Mas eu vou já já explicar para você. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, ou se de repente veio a versão em inglês, você simplesmente vai nas preferências do sistema e você coloca aqui a linguagem português brasileiro, tá? Você tem como configurar o idioma para ser em português, caso você não entenda, não conheça o idioma em inglês, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho. Então, basicamente, aqui em cima você vai ter o menu principal, né? É um sistema muito simples, tá? Apesar de ser poderoso para memorização. Aqui em cima você vai ter, então, o menu principal. E aqui você vai ter os baralhos, que são os temas, as temáticas que você vai querer estudar, tá bom? Você pode começar com um baralho só, dependendo do que você quer estudar. Aqui ele vai dizer quantos cards tem para estudar e aqui os cards novos que você acabou de inserir, tá? E aqui ele está dizendo quantos cards eu estou estudando, quanto eu estudei hoje. Aqui vai ter as estatísticas do estudo. Nada disso você precisa se preocupar agora, é muito mais simples do que você pensa. Nós vamos, então, aprender o que é um baralho. Um baralho, na verdade, você tem que imaginar o seguinte, um baralho é como uma coleção, tá? Uma coleção de conteúdos que você quer estudar. Então, um baralho pode ser, por exemplo, o idioma de inglês, né? Uma coleção de matérias em inglês que você vai estudar. Pode ser sociologia, pode ser teologia, pode ser fórmulas matemáticas, pode ser fórmulas de física, pode ser estudo para o vestibular, pode ser estudo do livro de provérbios da Bíblia, pode ser qualquer coleção de aprendizados, de informações que você quer estudar. Então, imagine isso aqui mais como temas, como matérias ou como coleções. Então, aqui eu fiz alguns exemplos de baralhos, só para mostrar para você como eu dividi, só para que você não venha a, de repente, assim, deixa eu só apagar isso aqui, que você não venha a causar confusão, por exemplo, de você criar um baralho chamado baralho genérico e lá dentro você colocar, por exemplo, fórmula de matemática, fórmula matemática, versículo bíblico, aí você também vai estudar para o vestibular, aí vestibular, aí também você vai estudar inglês, aí fica tudo junto nesse baralho genérico, depois as informações vão ficar misturadas. Então, é bom, em primeiro lugar, definir quais matérias você vai estudar primeiro. Por exemplo, muita gente que me segue gosta de ler a Bíblia. Então, você pode criar uma matéria chamada, um baralho chamado teologia, ou você pode criar um baralho chamado novo testamento. Ou você pode criar um baralho chamado provérbios, se você quiser só memorizar versículos e provérbios e tudo mais. Essa é uma definição que você vai fazer, tá? Deixa eu tirar aqui para o lado. E a gente volta, então, para cá. Uma vez que você tenha criado... Vamos criar aqui um baralho só para você ver como é fácil? Basta você vir aqui embaixo, tem uma opção aqui, criar baralho, e você vai dar o nome para o baralho. Vamos supor que eu queira estudar receitas de bolo, tá? Só para ficar algo bem característico, bem diferente, para você não esquecer. Receitas de bolo. Quando eu dou o OK, vai aparecer aqui, ó, receitas de bolo, tá? Então, essa é a matéria. Então, aqui, eu entrando, clicando em receitas de bolo, eu vou estar dentro do baralho receitas de bolo. Como você pode ver, não tem nada aqui, porque eu não cadastrei nenhuma informação que eu queira memorizar. Quando você criou o baralho, você vai ter, então, a possibilidade de adicionar cards, tá bom? O que são cards? Então, a gente já estudou o que é baralhos. Que são coleções. E nós temos os cards, que são os cartões, ou seja, a informação individual que você quer estudar. Então, vamos supor que você esteja no baralho teologia. Você está estudando teologia. Um card poderia ser... Vamos ver alguma... O que significa... O que significa a palavra rabi? O que significa mestre? Tá? Então, isso aqui poderia ser um card. Ah, vamos supor, Ramon, eu quero saber o que significa a palavra teo, do grego, teos, né? Então, defina teos. Então, deus em grego. Só estou dando um exemplo. Então, tudo isso aqui são cards que você vai adicionar, que é o que você quer memorizar dentro do baralho teologia. Vou dar um exemplo. Então, eu vou entrar dentro de marketing digital, tá? Vamos supor, marketing digital. Entrei em marketing digital, eu vou adicionar um card. O que vai acontecer? Quando você adicionar um card, né? Quando você começar a adicionar informações que você quer memorizar, você vai ter o campo chamado frente, que é o campo onde você vai ler. E o campo verso, que é o campo que vai ficar oculto, que é o que você tem que tentar adivinhar, ou tentar explicar o que está escrito aqui no frente, né? É como se fosse pergunta-resposta. Tá bom? Opa, só um minutinho que eu bati aqui no microfone. Deixa eu arrumar. Então, é mais ou menos pergunta-resposta, tá? Então, o que eu gostaria de aprender em marketing digital, tá? Eu estou dando só um exemplo. Vamos supor que eu quero aprender o que é uma conversão. Então, no marketing digital, uma conversão, conversão significa, significa uma meta batida, um objetivo alcançado, etc. Por exemplo, uma venda efetuada. Então, a pessoa que é um lead da sua empresa e ela acabou comprando o produto seu, ela se converteu, na verdade, em um cliente. Por isso, é chamado de conversão. Então, a gente vem aqui embaixo e aperta adicionar. Vamos supor que eu quero estudar o tema conversão dentro de marketing digital. digital, eu adicionei. Se eu fechar essa janelinha, eu já vou ver que dentro de marketing digital eu tenho um card novo. Tá bom? Mas eu quero adicionar mais uma definição. Vamos lá. O que é lead no marketing digital? Lead significa, vamos fazer definições bem genéricas aqui, um potencial cliente, alguém que pode ser um cliente, alguém que se cadastrou na sua empresa, mas ainda não comprou nada de você, alguém que visitou a sua empresa. Isso tudo é um lead, tá? No sentido, aqui dentro da matéria de marketing digital. Então, eu vou adicionar e eu vou adicionar outro. Vamos adicionar três cards, vamos ver o que tem mais, o que significa no marketing digital. Vamos colocar o que é o Google Ads, tá? Defina, lembra, pergunta, resposta. Google Ads, na verdade, é um sistema de publicidade do Google, onde eu posso colocar meu anúncio nas páginas do Google e parceiros do Google, tá? Só dar um exemplo aqui, adicionei. Beleza, quando eu fecho aqui, você vai perceber que eu tenho aqui, ó, três novos cards. E agora chegou a hora de eu estudar. Eu quero estudar esses cards, né? Então, se eu vir em baralhos aqui, ó, se eu vir em baralhos, vai aparecer aqui que no marketing digital, ó, eu tenho três cards, que foi os cards que eu acabei de cadastrar. Então, agora eu vou fazer o estudo desses cards, tá? Então, marketing digital, aí eu coloco aqui, você aperta em estudar agora, que agora acontece o estudo, a assimilação, na verdade, da informação, do conteúdo que eu cadastrei nos cards, tá? Sempre vai aparecer assim, o próprio sistema vai me dar numa ordem, baseado num algoritmo interno inteligente, que ele vai me dar a ordem dos estudos que eu tenho que fazer, a fim de que isso venha a ser assimilado pela minha mente. Então, eu vou, me foi perguntado, o que é conversão dentro do marketing digital? Então, antes de eu apertar aqui em mostrar a resposta, eu tenho que responder isso. É como se eu tivesse agora que adivinhar o que responder, tentar acertar, pra depois eu conferir a resposta. Então, conversão, na verdade, é quando a pessoa se torna um cliente, ou quando ela atinge um determinado objetivo, blá, 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 tá? Então, vamos supor que é isso, e agora eu vou conferir, é isso que eu, né, defini, mas agora a gente vai conferir pra ver se essa informação bate. Eu coloco mostrar resposta. Aí tá aqui, ó, o sistema vai apresentar a resposta correta, então eu confiro pra ver se aquilo que eu falei é aquilo que tá escrito aqui. E aí eu vou vir aqui embaixo, e aqui é o segredo da coisa. Eu vou dizer pro sistema se eu errei, se eu acertei, né, quando é bom é se eu acertei, ou se já tá fácil, se essa informação ficou muito fácil, e aí, no meu caso aqui, vamos dizer que eu acertei, então é bom, tá? Eu vou colocar como bom. Quando eu coloco como bom, automaticamente ele já passa pra próxima pergunta. E o que que acontece? O sistema já salvou essa informação dessa pergunta anterior, e tá lá no sistema inteligente deles, e ele vai mostrar de novo pra mim em alguns dias, ou amanhã, enfim, dependendo de como eu fiz a votação, de se tá difícil, se não tá, se tá bom. E aí o sistema vai identificando aquilo que eu tenho mais dificuldade pra apresentar mais vezes, até que eu memorize as informações como um todo, né? Então aqui eu tô perguntando o que que é lead, ok? Lead é um potencial cliente da minha empresa. Então eu coloquei mostrar resposta, beleza, então esse lead aqui ficou fácil pra eu definir, então eu venho aqui e digito fácil. Beleza, o que que vai acontecer? Essa pergunta vai demorar mais pra aparecer pra mim, e isso é a repetição espaçada. Conforme a dificuldade que eu tenho de memorizar algo, ele vai colocando com mais frequência aqueles cards que eu tenho mais dificuldade. Defina Google Ads, vamos supor que aqui eu vou errar. Ah, Google Ads é site, por exemplo, errei. Então vamos lá, mostrar a resposta. Ah, errei, sistema de publicidade do Google. Então o que que eu tenho que fazer? Eu venho em errei. Quando eu coloco em errei, né, deixa eu só continuar aqui. Quando eu coloco em errei, o sistema vai me mandar de novo essa informação pra que eu possa, então, fazer de novo, ó. Então tá aqui, sistema de publicidade do Google, onde eu posso colocar meu anúncio nas páginas do Google e parceiros do Google. Então agora eu acertei. Agora tá bom. Quando eu termino aquele trabalho de hoje, né, vai aparecer, ó, parabéns, em inglês, congratulations, you have finished this deck for now. Você terminou esse baralho, você encerrou esse trabalho, esse baralho por hoje. Quando você vem em baralho, vamos ver em baralhos aqui. Quando você vem em baralho, você vai ver que no marketing digital tá zerado. O que que acontece? Você simplesmente vai para os próximos baralhos até limpar tudo e quando terminar aqui, beleza, não tem mais nada que fazer por hoje. Você simplesmente vai, no outro dia, abrir o sistema e estudar aquilo que o sistema começar a te dar, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui outros cards e eu cadastrei alguns decks. Então eu vou entrar em filosofia, que é uma matéria que eu tô estudando. Claro que esse aqui não é o meu deck oficial, tá? Eu criei um deck aqui, teste, na verdade, uma conta teste só pra passar pra você. Mas no final da aula eu vou mostrar como tá o meu deck atual, o verdadeiro deck que eu estudo, tá? Então vamos lá, filosofia. Vamos fazer mais um estudo aqui, não, vamos pegar em inglês. Então é isso aí, apertei em inglês. Em inglês eu tenho dois novos cartões, dois novos cards pra estudar hoje. Então vamos lá, vamos estudar. Beleza, eu cadastrei monkey. O que que significa monkey em inglês? Aí eu tenho que testar, gente, eu tenho que pensar monkey quer dizer macaco. Beleza, vamos mostrar a resposta. Macaco, tá aqui. Então eu acertei. Se eu acertei, ou eu coloco bom, ou eu coloco fácil, se foi algo muito fácil pra eu fazer, né? Eu vou colocar bom, só pra mostrar aqui o sistema trabalhando. E logo já vem um outro card chamado talk. Talk do inglês é... Bom, pra um exercício aqui eu vou colocar que eu errei. Tá? O talk em inglês é conversar, falar, enfim. Mas eu vou mostrar, vamos supor que eu tivesse falado talk é pular. Beleza? Ah, então eu errei. É conversar, falar. Então eu vou colocar aqui embaixo. Errei. É muito importante que você não erre aqui na hora de classificar os cartões. Porque é isso aqui que vai gerar a inteligência do sistema te mostrar os cartões certos que você ainda não memorizou. Com o tempo, é isso que vai resolver ensinar você o problema de você assimilar uma tonelada de informação. O sistema é inteligente, você não precisa fazer nada. Então no caso aqui, eu coloquei, eu vou colocar que eu errei. Tá? Então como eu cadastrei esse cartão novo, apareceu o man aqui de novo. Eu já acertei. Bom. E aí o talk tá aqui. Talk eu vou colocar conversar, falar, acertei. Então eu vou colocar bom. Como eu tinha colocado que eu tinha errado antes, ele mostrou o cartão mais uma vez. Tá bom? Então o sistema é que faz a apresentação dos cartões aí. Vamos colocar talk, conversar, falar. Então bom. Quando eu coloco bom, como eu tinha só dois cartões. Então parabéns, você terminou os estudos, né? Os estudos do baralho de hoje. Aí eu venho pra baralhos e eu venho pra teologia. Eu estudo teologia. Onde Cristo fala sobre divórcio na Bíblia. Olha legal. Aqui em teologia eu tô fazendo um estudo de aonde que a Bíblia fala sobre determinado tema. Então aqui foi divórcio. Onde Cristo fala sobre divórcio na Bíblia. Bom, divórcio, Jesus fala em divórcio em Mateus 19, por exemplo, em Marcos 10. E aí eu vou conferir se eu acertei ou errei. Então tá aqui, ó. Marcos 10 e Mateus 19. Claro que eu poderia colocar os outros textos, mas vamos ficar só com esses dois. Depois eu coloco bom. Quando eu coloco bom, parece de novo, né? Como são decks novos, são cartões novos. Ele sempre repete no início. Tá aqui Marcos 9, Mateus 10. Marcos 10, Mateus 19. Vou colocar fácil. Beleza. Terminei teologia. Só quero zerar pra mostrar pra você a partir do que fazer quando zerar. O que você tem que fazer depois que zera. Vou entrar em filosofia e estudar agora. Então só pra mostrar pra você que o ideal é você todo dia zerar os cartões. Isso vai levar 5 minutos, vai levar 10 minutos, não tem problema. Mas se você todo dia estudar o que o sistema te mandar, você vai memorizar essas informações gradualmente. É tira e queda. É assim que eu tenho estudado já há alguns anos e memorizado a informação. Então o que acontece? Vamos entrar em filosofia, vamos clicar em estudar agora e ver o que tem pra mim hoje. Principais filósofos da filosofia grega clássica. Bom, lembrando que nós não estamos falando dos filósofos pré-socráticos. Nós estamos falando dos filósofos da era socrática ou da filosofia grega clássica. Então nós temos próprio Sócrates, nós temos Platão, Aristóteles. São os três principais. Então vamos ver se eu tô certo. Tá aqui, Sócrates, Platão, Aristóteles e eu vou dar um fácil. Como eu acertei de forma muito fácil, ele já me disse, beleza, você já terminou o seu baralho, esse baralho por hoje. Eu volto em baralhos e aí eu consigo ver que eu estudei, não tem nada pendente. E aqui vai começar, aqui embaixo, vai começar a apresentar as estatísticas conforme o verdinho aqui, ó. Esse verdinho, isso é cada dia, vai apresentando aqui conforme a cor, né, a tonalidade do verde, o quanto eu estudei, o quanto eu não estudei. Enfim, aí você vai passar o mouse por cima aqui, vai aparecer aqui. Hoje eu estudei 17 cartões, ó. Né? Não é que você precisa ter muitos cartões por dia. Você pode cadastrar dois, três cartões por dia e acrescentando devagarinho. O sistema vai saber que conforme você vai memorizando alguns conceitos, eles já vão sumindo do seu sistema. Porque você já memorizou. A ideia do sistema é alimentar ele, na verdade você vai alimentando o Anki, para que ele vá mostrando aquilo que é necessário você assimilar. Aquilo que você já assimilou, ele vai tirando automaticamente do sistema. Essa que é a beleza do Anki, é a beleza do sistema, né? Então, beleza, gente, aqui está o uso do sistema, você zerou. O que acontece agora, Ramon, quando eu zerei? Você fecha o sistema, você fecha o Anki, vou fechar o Anki aqui. E aí, no outro dia, você vai abrir o Anki e ele vai aparecer novos cards, tá? Como não tem novos cards agora, porque não passou um dia nenhum, né? Na verdade, eu teria que esperar até o dia de amanhã para aparecer os novos cards. Eu vou cadastrar mais um card manualmente aqui, para eu poder estudar. Porque qual é a ideia, tá? A grande sacada, e isso vale a aula de hoje, você saber instalar o Anki, você saber inserir as primeiras informações, dividir bem os seus baralhos no Anki. E aí, você diariamente inserir uma informação, duas informações novas no Anki, para que você possa aprender coisa nova todo dia. Então, vamos supor que eu quero cadastrar mais uma receita de bolo, tá? Então, vamos supor que eu quero cadastrar aqui uma receita de bolo de cenoura. E eu queira saber essa receita de cor. Então, eu vou inventar uma receita aqui, rapidamente, só para servir de exemplo. Então, vamos supor que a receita de bolo, eu preciso de três ovos, um litro de leite e um quilo de trigo. Beleza. Vou adicionar, vamos supor que... Ah tá, e uma cenoura, claro. Porque o bolo é de cenoura. Uma cenoura. Clique em adicionar, já fecha a janelinha e já vai aparecer aqui em receitas de bolo, ó. Uma receita para eu decorar. Então, vamos lá, vamos estudar agora. Então, vai estar aqui. Receita de bolo de cenoura, mostrar respostas, vai. Três ovos, um litro de leite, um quilo de trigo e uma cenoura. Então, tá bom. Agora, eu tenho que falar sem olhar. Então, receita de bolo de cenoura, vamos lá, um litro de leite, três ovos, um quilo de trigo, lembrando que não precisa ser na ordem, um quilo de trigo e uma cenoura. Vamos ver se eu acertei. Três ovos, um litro de leite, um quilo de trigo e uma cenoura. Acertei. Bom, memorizei. Não quer dizer que eu memorizei hoje. Quer dizer que eu repassei essa informação na minha mente. Amanhã, o sistema me põe de novo, põe no outro dia, põe no outro dia, põe. Daqui a pouco ele vai começar a espaçar mais, vai levar uma semana para aparecer. Conforme eu vou colocando bom e fácil, eu estou avisando o sistema que eu estou automaticamente assimilando essa informação, gradualmente assimilando essa informação. Então, note que o sistema é inteligente. Ele vai começar a mostrar conforme a dificuldade que você tem de assimilar uma informação ou uma informação facilmente ou não. Então, basicamente, o seu trabalhinho todo dia é vir aqui e acrescentar alguma informação e estudar. Vira aqui, um por um, apertar e estudar agora. Agora eu vou mostrar para você o meu dia a dia real no Anki. Como está o meu Anki? Você vai perceber que o meu Anki está todo recheado, com uma porção de card, mas não é o normal dele, porque eu deixei três dias sem estudar, só para poder dar aula aqui para você e mostrar o meu card e todos os meus baralhos todos recheados, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou sair dessa conta e abrir a minha conta para você ver como que funciona o meu Anki. Então, é isso. Eu acabei de fechar o Anki. Quando eu abro de novo, se eu tiver mais de um usuário cadastrado no Anki, ele vai pedir aqui para eu escolher o usuário. Então, eu tenho o meu usuário 1 aqui já cadastrado, tá? Vamos puxar o Anki aqui para a tela. Gente, esse é o meu Anki real, tá? Aqui você vê os meus baralhos, tá bom? Esses são os baralhos que eu estou estudando. Pode ver que tem alguns cards pendentes já, porque na verdade eu deixei três dias sem estudar para poder mostrar para vocês aqui. Eu vou estudar em tempo real. E as matérias que eu estou estudando hoje, a filosofia, eu estudo também grego koine, que é o grego que se falava, o grego popular que se falava no primeiro século, na época de Cristo. Eu tenho também um card sobre judaísmo, que eu gosto de estudar. Eu também tenho memorização, aqui eu uso para memorização de versículos bíblicos. Eu tenho um módulo, um baralho, né? Uma coleção sobre psicologia, que eu comecei a estudar agora. E sociologia, que é a faculdade que eu faço. E teologia também, que são tudo matérias. Essas são as matérias, na verdade, que eu estou estudando atualmente, nos últimos dois anos, com mais intensidade. E não precisa que você tenha muitas coleções, não. Eu comecei com um só, né? Quando eu comecei, há uns dois ou três anos atrás, eu comecei só com teologia. Fiquei um tempão estudando teologia, memorizando termos teológicos e tal. Daí depois eu fui acrescentando filosofia, fui acrescentando versículos bíblicos e tudo mais. Eu separei por categorias assim, para ficar mais fácil de eu estudar. Então, vamos lá. Eu vou fazer um estudo aqui em tempo real. E, gente, aqui é o seguinte. Eu posso errar como acertar. Eu não vou provar para você que eu sei tudo. Porque pode ter card que é novo e eu ainda não memorizei. Portanto, eu vou ser bem genuíno. Lembrando que eu comecei esse projeto, o projeto da Comunidade Altitude, de compartilhar tudo o que eu sei, todos os aplicativos que eu uso, todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos 20 anos que se passaram, em que eu andei com muitas pessoas de alto nível intelectual, espiritual, grandes líderes. Então, tudo o que eu estou mostrando para vocês, vou mostrar nas aulas de toda quinta-feira. Todas as quintas a gente faz as superlives. Eu estou compartilhando conteúdos que eu apliquei na minha vida e que eu vivo na minha vida. Então, o que eu estou fazendo agora aqui, esse é o meu Anki real. Tá bom? Estou abrindo a minha tela. Estou abrindo as matérias que eu estou estudando. Inclusive, me colocando em risco que eu não sei alguma informação aqui. Mas, tudo bem. É só para eu mostrar realmente como seria o meu estudo. Vamos lá. Vamos para a memorização. Então, eu tenho dois cards aqui. E eu agora vou apertar em estudar agora. Beleza. Onde Cristo falou sobre divórcio? Como esse card já é antigo, eu sei decor. Tanto é que eu acabei de usar no exemplo lá no meu card de teste. No meu Anki de teste. Cristo fala sobre divórcio em Mateus 19 e Marcos 10. Existe também, se eu não me engano, em Lucas. Mas eu... Ou em João, eu não sei. Mas eu memorizei esses dois. Mateus 19 e Marcos 10. E está aqui. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. E casar com outra, comete adultério. E que ninguém separe o que Deus a juntou. Em Marcos 10, 9. E aqui é onde Cristo está falando sobre divórcio. Então, como eu sabia, eu coloquei bom. Onde Cristo ensina a repreender o irmão em particular. E perdoar 70 vezes 7. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, isso está em Mateus 18. Vamos ver se eu estou certo. Beleza, acertei. Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti. E ele só, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Mateus 18, 15. E eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Lembrando que eu gosto de memorizar o capítulo. Mateus 18. Eu não coloco versículos, não vai ser muita coisa. Estou tentando memorizar todos os capítulos primeiro. Então, eu coloco bom, porque eu acertei. Se tivesse sido muito, muito, muito fácil, eu já colocaria fácil. Então, vamos lá. Vamos tentar ver em grego aqui. Estou estudando grego coine. Eu estou estudando grego coine mesmo. A palavra é em grego, escrita em grego. E eu tenho que saber o significado em português. Estudar agora. Vamos lá. Gente, olha só. Essa palavra aqui em grego, como também é um estudo meu recente, de semana passada para cá, eu sei, está fresquinho na minha mente. Essa palavra é psique, que do grego significa espírito, sopro, o que na ideia moderna vai remeter a mente, ao ser, a psique, a própria pessoa em si, a alma também. Vamos ver se eu estou certo. Psique do grego. Está tudo certinho aqui. Respiração, sopro, eu respiro. Entre os antigos gregos, um conceito que definia o alto, se mesmo abrangendo ideias modernas de alma, ego, mente, espírito. Então, eu acertei e coloco bom. Outra palavra em grego que apareceu aqui para mim, pneuma. Pneuma é sopro, vento, espírito. Pneuma também é associado ao Espírito Santo. Vamos ver se está certo. Pneuma significa sopro, respiração, espírito. Reconhecido como sopro de Deus ou espírito do Senhor bom. Beleza. Então, assim, gente, você pode ver que é assim que eu estudo. Se eu clicar em psicologia, por exemplo, não vou estudar psicologia agora porque você já entendeu a lógica do negócio. Apertar em estudar apareceu Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica. Criou a questão do inconsciente. Ele que trouxe as questões do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Foi um psicólogo que teve uma veia mística muito forte, tratou dos sonhos, significado e tal. Beleza. Não vou colocar, mostrar a resposta porque eu não estou estudando isso agora. Mas eu só estou mostrando para você que os estudos diários, aqui você consegue ver conforme a tonalidade do verdinho, quanto mais escuro, mais cards eu estudei naquele dia. Vai ter dia que eu não estudei e não é porque eu não estudei, porque o sistema não apresentou nada, porque ele não achou interessante naquele dia me apresentar algo para eu estudar. O que acontece é que o sistema trabalha com repetição espaçada de informação. Ele vai jogando a informação para você, conforme você vai assimilando a informação, ele vai parando de mostrar aquele card até que ele suma. porque quando sumiu, teoricamente, você já assimilou. Se você classificar certinho o bom, o fácil, o errei e tudo mais, você vai estar alimentando o sistema de forma correta e o sistema vai te ajudar a assimilar uma tonelada de informação por mês. Isso você vai usar para estudar para vestibular, para estudar para alguma prova, para estudar, decorar fórmulas, decorar conceitos, fazer um curso online, estudar novas matérias, memorizar versículos, memorizar números, memorizar nomes e pessoas. Lembrando que você consegue também colocar imagens, você consegue colocar áudios também. De repente, você quer estudar palavras em inglês, você quer ouvir o som daquela palavra, você pode cadastrar, subir arquivos MP3 também. Enfim, gente, hoje, então, foi uma aula mais diferente, uma aula mais técnica, mas eu me comprometi também a compartilhar o meu dia a dia, como eu estudo, como eu organizo a minha vida, minhas tarefas. E eu uso o Anki para memorizar e aprender. Inclusive, eu faço isso com livros também. Depois que eu leio um livro, eu pego todas as partes que eu sublinhei e eu alimento o Anki, dependendo do baralho, eu vou alimentando o Anki para que essas informações eu nunca mais esqueça o que eu li naquele livro. Então, gente, eu queria agradecer você por ter acompanhado essa aula. Baixe o Anki, alimente-o. E toda quinta-feira eu vou estar aqui trazendo algum conteúdo para você útil, um conteúdo para inspirar você a aprender mais, a assimilar mais informações, a crescer, a desenvolver o seu intelecto. Vai ter aulas no campo espiritual, no campo familiar, no campo financeiro, no campo profissional de negócios. Vai ter aula também no campo do aprendizado acelerado, como foi a aula de hoje. E se você ainda não faz parte da Comunidade Altitude, clique, deixa eu colocar aqui o endereço. Só um minutinho. Vou abrir aqui porque muita gente me pergunta. Ó, vou escrever aqui, tá? Para você que ainda não faz parte da Comunidade Altitude, entre nesse endereço aqui. Eu não sei se vai estar aberto agora ou quando você vai estar vendo esse vídeo, se as inscrições estão abertas, mas na Comunidade Altitude é onde eu coloco todas as aulas gravadas e aulas exclusivas e PDFs exclusivos sobre as aulas que eu estou dando toda quinta-feira e mais uma porção de coisa que quem me acompanha já sabe desse conteúdo. Entra em bit.ly barra quero altitude. Entra lá, se torne um membro e a gente se vê lá na Comunidade. Para quem não está na Comunidade, a gente se vê na quinta-feira que vem, na próxima Super Live, na próxima aula, sempre com um tema de importância, suma importância e interessante para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, muito obrigado e até a próxima.